Olá, sejam bem-vindos. Estou de máscara devido a Covid-19, porém aqui no estúdio estamos respeitando as regras de distanciamento, por isso posso retirá-la para conversarmos melhor. Para isso, irei higienizar as minhas mãos com álcool 70%, retirar a minha máscara e higienizar as minhas mãos novamente com álcool 70%. Sou a Monique e trabalho na Rede Municipal de Educação de São José dos Campos. Essa aula foi preparada por Geisa Torres, Luana Soares e por mim, Monique Bentin. E hoje, na aula de ciências para o primeiro ano, iremos falar sobre higiene bucal e como cuidar dos dentinhos. Hoje estou aqui com meu amigo Dino para a gente conversar sobre a higiene bucal. Pessoal, mas vocês sabem para que servem os dentes? Eles servem para mastigar, né? Eles rasgam, cortam, amassam e trituram os alimentos. E você, consegue identificar onde fica o dentinho? Ele fica dentro da nossa boca. E a gengiva, para que serve? Ela segura, protege e fornece nutrientes para os nossos dentes. Você também consegue adivinhar onde está a gengiva dentro da sua boca? E a língua? A língua, para que serve? Ela ajuda a gente a mastigar, ajuda a gente a sentir o sabor dos alimentos, ajuda a engolir e também ajuda a gente a falar. Quanta coisa a língua faz, não é mesmo? Se os dentes servem para mastigar, quando é que a gente os usa? A gente usa quando comemos. E quando comemos, será que os dentes ficam sujos? A resposta é sim. Os dentes ficam cheios de restos de alimentos. Se os dentes ficam sujos, o que será que acontece? Existe um bichinho chamado bactéria. E a bactéria adora comer os restos de alimentos que ficam presos nos nossos dentes. Quando ela come esses restos de alimentos, ela produz uma substância que causa a cárie. Aqui a gente vê um dentinho super triste, porque ele ficou com cárie. A cárie é uma doença que o dente pode ter. O dino não escovou o dente direitinho e também ficou com cárie. Se nós não cuidarmos da cárie, o dentinho pode morrer. Com isso, sentiremos dor e a cor do dente vai ficar escura, igual a do dino. Mas como é que nós podemos fazer para evitar termos cárie? Nós devemos sempre escovar os dentes após as refeições. Principalmente se comermos doces. Devemos sempre passar o fio dental e visitar o nosso dentista regularmente. Agora, vamos ensinar o dino a escovar os dentes bem direitinho? Que tal vocês escovarem os dentes junto com o dino? Eu vou fazer uma contagem regressiva para vocês buscarem as suas escovas. Vamos lá? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Buscaram as escovas? Vamos lá? Nos dentes da frente, nós vamos fazer círculos de gengiva a gengiva. Da gengiva de baixo até a gengiva de cima. Nos dentes da lateral, vamos fazer uma varredura, como se fosse uma vassourinha. Não se esqueça de fazer dos dois lados. Nos dentes onde mastigamos, vamos fazer o movimento de vai e vem. Vai e vem, como se fosse um trenzinho. Não esqueça de fazer embaixo e em cima. E a língua também tem que ser escovada? Tem que ser escovada, não se esqueça. Agora, eu acho que o dino já aprendeu a escovar os dentes bem direitinho. E você, aprendeu também? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho